Olá, meu nome é Poliana Rezende, eu sou nutricionista materno infantil e hoje estou aqui para ensinar uma receita de bolo de casca de banana. Às vezes a gente joga as cascas fora e elas tem bastante benefícios, como por exemplo as fibras, que são muito importantes para o funcionamento do nosso intestino. Para a gente fazer a receita do bolo de banana, antes a gente faz a higienização das cascas, 4 cascas de banana, coloque na batedeira ou no liquidificador, as duas xícaras de leite, o açúcar, os dois ovos, uma colher de sopa de manteiga e vamos bater. Depois que bateu bem, a gente adiciona a farinha de frigo e o fermento. Bom, agora é passar para a forma. Depois que já batemos todos os ingredientes, a gente coloca em uma forma untada, já com a farinha. E levamos para o forno para aquecido. E aí para a gente ver se o bolo já assou, o velho truque do garfo. Saiu limpo, tá pronto. E agora depois de pronto, é só desenformar e servir. Música